Não espero ser famosa, quero apenas ser reconhecida e ocupar um lugar entre os bons na profissão que escolhi. Isso, acredito sinceramente, é felicidade. E quanto mais difícil vencer, mais doce e duradoura é a vitória. Bom, concordo em partes com esse trecho. É o trecho do livro O Caminho ao Pino, é uma autobiografia da escritora Lucy Monte Gomeiro, a autora da série de livros Annie de Greengrables. Acho que a maioria conhece pela série que tem na Netflix. É um livro bem curtinho, tem 96 páginas. É fluido, é doce, conhecer um pouco mais da história dela, ela conta desde a infância. E voltando para esse trecho, concordo em partes porque realmente eu acho que todos, grande maioria, mas acho que todos querem ser reconhecidos naquela profissão que escolheu. Não é nem questão de ser famosa, porque fama e reconhecimento são coisas diferentes. A fama pode ser explosiva, pode ser espontânea, pode ser rápida. O reconhecimento não. Ele fica, ele é duradouro. Você ser reconhecida, você ser referência naquilo que você faz, isso permanece. Agora, na questão de que quanto mais difícil, mais doce é a vitória e duradoura, eu já não concordo. Lógico que nem tudo tem que vir ali de bandeja para a gente. Ter o nosso esforço, isso vale muito. A gente, não sei se honra, mas a gente dá mais valor, não sei. Mas também nem tudo na vida tem que ser com sacrifício, com muita peleja, muito árdua, muito difícil, com muito sofrimento. Nem tudo na vida tem que ser assim. Coisas também podem ser leves, podem vir de uma maneira mais fácil, mas mais leve, mais prazerosa. Acho que tudo é válido e tudo é bem-vindo, é duradouro. Não precisa ser tudo na peleja, tudo, ai, que sofrimento, não. Então, às vezes é a gente que complica as situações, a vida, às vezes é a gente que dá mais peso para algumas questões. E a gente tem que saber ser mais leve, colocar mais leveza no nosso dia a dia. Até o nosso caminhar em direção ao objetivo, a gente pode dar um pouco de leveza aí para ser prazerosa também. Agora que eu quero saber de você, o que você acha desse trecho que eu acabei de ler, qual é a sua opinião, me deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. E não esqueça aí do seu like, vai fazer meu dia muito mais feliz. Se inscreva no canal porque eu quero ver você no próximo vídeo. Bye, bye.